Deus é Deus, venha a vida, venha a Teu louvor Deus é Deus, venha a Teu louvor Deus é Deus, venha a Teu louvor Deus, venha a Teu louvor Deus é Deus, venha a Teu louvor Em outro lugar, vida Em outro lugar, vida Em outro lugar, vida Amém. 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 Amém.